Fala galera, bem-vindo a mais um dia do canal Velas na Estrada, sou a Shirley, Andresa, viajamos a bordo desta combinha Aqui moramos nesta combinha aqui, que é a combinha Amadá, junto com o nosso gatinho e hoje estamos em Aracaju E rolou aqui, esta semana, os viajantes encontraram tudo por aqui, virou um big encontro de motorhome Porque tem muita gente aqui, vou mostrar pra vocês essa galera aqui Olha aí galera, a quantidade de motorhome aqui, tem muita gente, muita gente, vários canais, várias pessoas aqui viajando Olha a quantidade de motorhome aqui no estacionamento de Aracaju Ficou muito top, muita gente Olha isso, que top Aqui nós está uma galerinha Os meninos estão ali tocando, fazendo um sonzinho, doce Krenak ali ó, fazendo um sonzinho Galera, quem não segue ele ainda aí ó, segue ele lá, dá um apoio, doce Krenak Viaja ele O Krenak está ali ó Olha lá Está dormindo ali, tirando descanso, adora uma bolinha né Krenak E aí ó, e está aí, um sonzinho, B2, uau que o pessoal ali, barba Beleza, bom demais Então vai aí A gente viu o leitinho Vai entrar Entrando assim E aí Ficou isso aqui, barba Está bom, vamos lá, Grenak Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 por pessoa. Bem legal. Nós ainda não viemos visitar. Vamos ver se a gente consegue ver. Mas é bem bonitinho aqui a entrada do projeto. Fica bem na orla de Atalaia. O projeto está mal. A gente já comeu aquele pastel. Já. O molho do pastel. Gente, pastel R$3. Top. Pena que não tinha de camarão mais, né, Dessa? Tem que chegar muito cedo. Tem que chegar cedo. Nós não gostamos de chegar muito cedo. Pessoal, tem coisa pra caramba ali. As barracas do pastel. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de coisa que tem aqui. Feira muito top. Feira top. Olha o tamanho disso que nós vamos andar aqui agora. Olha isso. Porque dinheiro a gente não tem, né, gente? Mas a gente gosta de vir na feira. Verdura que bonita. Olha aí, pessoal. Aqui bem na orla de Atalaia, aqui de Aracaju, bem no centro mesmo da cidade. Bem próximo à praia. Isso daqui chama Cidade da Criança. É onde as crianças podem brincar livremente. Não tem nem acesso a moto, nem acesso a bicicleta. Não pode. É só a pé. E pras crianças poderem brincar. Olha que legal. Pra trazer a criança no final de semana. Pra brincar. Você vem passear aí com seu filho em Aracaju. Você tem um lugar desse pras crianças brincar. Olha que legal. Isso é uma Cidade da Criança. E é na orla. É aberto ao público. E só pode entrar a pé. Só andando. Olha que legal isso. Molecada se diverte, né? Pra quem viaja aí com criança. Olha que legal. É um lugar onde a criança pode correr livremente. Pode trazer bicicletinha deles. As coisas pra eles brincarem aqui. Mas só de criança. Só não pode adulto. Bem legal mesmo. Aracaju, pessoal. Tem uma estrutura top pra turista. Bem legal mesmo. Bastante coisa. E tem alguns espaços assim, ó. Espaço fitness. Onde é cercado. Só pro pessoal fazer exercício físico. Onde não entra ninguém. Só quem tá fazendo aqui de protetividade. Tem o espaço pet. Que é onde pra levar o cachorrinho pra ele ficar andando. Pra ele ficar brincando e tal. E tem o espaço da criança. Então, assim, isso tudo na orla. Só faltam os espaços do adulto, né? O espaço de adulto tem, gente. Tem um monte de coisa pra adulto fazer. Essa Andresa não vale nada. E a gente tem um cartódromo aqui também. Bem legal. Bem grande. Aqui é o fundo pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem um cartódromo aqui também pra quem gosta de brincar. Tem muita coisa legal aqui em Aracaju. É uma cidade que tá nos surpreendendo. Eu não conheci. Voltaria tranquilo. E você, Deza? Fácil. Tranquilo. Volto também. Gostoso. Bem legal. Volto fácil. É uma cidade bem gostosa, assim, pra passear, passar férias. Tem bastante opção. Bem legal. E pessoal, ó. Espaço de adulto. Um cartódromo. Olha o tamanho desse cartódromo. Que legal. Eles alugam os karts. A gente nem foi lá ver o valor porque não deve ser barato, não. E eu também tenho medo de andar. Então, aqui, ó. Tem os karts. E essa pista gigantesca vai até do outro lado lá, ó. Até do outro lado lá. Bem legal. Pra se divertir. E é na orla. Bem na orla, assim, ó. A orla tá aqui, ó. A praia tá lá atrás. E aqui tá o cartódromo pra se divertir. É, galera. E, ó. Estamos sabadão. Saímos cedo. Andamos tudo centro de Aracaju. Não gravamos um store. Uma correria atrás dos negócios aí. Você pensa que vida de viajante é pra viajar? Não. Não. Não é só viajar. Nós tem que... se virar no centro, não é Deus? Nós temos novidades aí pra vocês. Mais tarde eu vou contar as novidades que nós temos pro nosso projeto. Nós temos umas coisas bem legais aí pra compartilhar com o pessoal. E estamos aqui agora esperando o lugar sentado em pleno no centro de Aracaju, no calçadão. Sentindo em casa já é Aracaju. Galera, e hoje nós saímos aqui por Aracaju e fomos buscar novidades pra vocês. Olha isso. Agora nós temos imãs de geladeira pra toda a galera aí que segue a gente que quiser ajudar no nosso projeto. Nós temos desde o primeiro momento que chegamos na Bahia até agora aqui em Aracaju fotos tiradas por nós e fizemos aqui, ó uns imãs de geladeira pra quem quiser apoiar o projeto. Eu vou deixar uma publicação aqui pra vocês de como fazer pra garantir. Aí, galera, são todos esses os nossos imãs de geladeira. quem quiser é só chamar aí neste número que eu mando a história de cada um pra vocês escolher qual vocês querem pra apoiar o nosso canal, ó. E aí a